Primeiro que minha família sempre apoiou, apoiou no esporte, onde eu queria estar, ela sempre estava me apoiando. Então, como eu decidi lutar no MMA, na verdade, foi com meus 15 anos de idade. Primeiro não aceitaram, né, e disseram, ah, você está muito novo, meu irmão. Diziam, não, você não vai lutar. E foi passando um tempo, e voltei novamente e disse, não, vou lutar, agora estou de maior. O que é que vocês acham? E disse, é, você está de maior, então vamos apoiar. Você quer tratar, está treinando, você quer lutar, então dê o seu melhor e faça o melhor. Foi isso que minha família disse, e me apoiaram. O Daniel, ele é um atleta, ele, agora na nossa equipe, ele evoluiu tanto na parte de bola, como na parte de jiu-jitsu. O treino da gente aqui é intenso, apesar da gente ser uma academia de interior, mas a gente é conhecido, é, tanto no estado como nacionalmente. E eu acredito que o Daniel vai fazer um belo show aí no Arena Tala. Hoje eu me sinto, hoje eu me sinto inspirado em representar a minha cidade. Mas teve um tempo que eu tive um desano muito grande, eu acho que uns 5 anos atrás, onde eu lutava, mas lutava para o Mossoró, uma federação de Mossoró, de taekwondo, e não representava a área branca, hoje sim, hoje no MMA eu represento a minha cidade. E hoje eu tenho orgulho de representar ela. E eu acho que eu posso voar. E agora que eu sei você, eu nunca me levarei a minha mão. E agora que eu vejo você, eu nunca me levarei a minha mão. Na minha primeira luta pra cá, eu tive uma evolução muito grande no West Coast, no Jiu-Jitsu e também na parte de boxe. E o que eu, assim, a evolução foi muito grande. E o que eu achei de lá pra cá, que minha vida mudou totalmente. É uma equipe mais forte, é uma equipe mais preparada. Eu treinava com uma equipe, uma equipe boa, mas não tinha tanta visão em que, como essa equipe tem. Tem o Thiago Ganso, né, que também na parte do West Coast, na parte de chão. Tem o Tarso na parte do boxe, também no Jiu-Jitsu, o Ricardo Bessa. É uma parceria de atletas, né, de diferentes níveis. E hoje eu tenho um treinado muito mais forte, eu tenho crescido muito mais como atleta. Meu apelite surgiu com 11 anos de idade, treinava o Taekwondo. E sempre, como passava, eu comprava um pedaço de bolo com refrigerante e ia comendo pra academia. Quando chegava lá, toda a vida, toda a vida. E hoje, onde eu vou, a cidade que eu luto, o Taekwondo, e onde eu chego, ninguém me conhece por meu nome. É só cara de bolo. Se chamar Daniel, e diz, quem é Daniel? É, eu gosto porque ele, eu apoio porque ele gosta. Eu penso nas coisas boas daqui pra frente, né, ser uma pessoa, ter alguma coisa no futuro. Nunca importei, né, que ele goste. Assim, né, que ele luta, né, na luta ele pode conseguir algum, ter boas amizades, que ele já tem. Let it go, 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 I thought she was the special one, I spent all my life picking the wrong one. But tonight, let it go, 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 so tell me what you sipping on, smoking on, smoking on, fuck with you. Lendo, nigo, nigo, nego, nigo, 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 got straight, she freak out when that miler kick. She on the flow, she sucking dick, she tell me all kind of shit, niggas with excuses are useless. Pull up at that roof crest and something that is room, isn't time enough, trying to get the tip of the time of day, man, maybe later we can jump in my mistakes. We can let it all go, let me give you what you craving. E aí E aí E aí